Jogo Aberto SC. Oferecimento, auto-imports, mecânica multimarcas e a Dakar tem a tinta que você necessita. Tinta é Dakar. Boa tarde, boa terça-feira. Jogo Aberto SC começando. Faltam nove rodadas para o fim da Série B e a disputa pelas quatro vagas de acesso está cada vez mais acirrada. A Bahia quer se manter no G4 e tem desafio contra a time do Z4. E você já ouviu falar do flag futebol? Uma modalidade derivada do futebol americano e que terá catarinenses na seleção. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A gente começa o Jogo Aberto SC parabenizando o Brusque que completa hoje 34 anos de história. Nessa trajetória, o quadricolor conquistou o Campeonato Catarinense de 1992. Pela Série B do Catarinense, foi campeão em 97, 2008 e 2015. Tem cinco Copas Santa Catarina, a Recopa Catarinense de 2020 e o título da Série D do Brasileiro de 2019. No ano passado, conquistou acesso à Série B e disputa este ano a segundona do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 16ª posição com 32 pontos. E o torcedor poderá estar junto com o time nesta rodada sexta-feira, quando o Brusque recebe o Remo, sexta-feira, às 4 horas da tarde, no estádio Augusto Bauer. E ó, apesar do tropeço diante da Ponte Preta na ressacada, a rodada passada não foi tão ruim para o Havaí, já que o Série B e o Coritiba perderam seus jogos. Agora, o Leão na Ilha enfrenta o Confiança para seguir dentro do G4. Reta final na Série B. E agora, nove jogos separam o Havaí do seu principal objetivo nesta temporada, que é a conquista do acesso para a elite do futebol brasileiro. A gente está próximo de alcançar nosso objetivo, mas para que isso aconteça a gente tem que se dedicar, para que a gente possa ir lá e buscar essa vitória, que vai ser de suma importância no decorrer da competição. Depois de uma sequência desgastante de cinco partidas em 15 dias, o elenco azulra ganhou uma folga para recuperar o fôlego. E só volta a campo no próximo sábado. E o Leão na Ilha quer esquecer o tropeço dentro de casa na última rodada, quando empatou em 1x1 com a Ponte Preta e deixou escapar a chance de colar no líder, o Curitiba. E agora, foca já no próximo adversário, Confiança vice-lanterna. É um jogo muito importante no sábado, de anticonfiança lá. Sabemos que um time que está na torno de rebaixamento, mas um time que joga em casa é muito difícil, tem complicado a vida dos adversários. E a expectativa é ir lá e somar. No estádio Batistão, em Aracaju, o Leão quer aumentar a sequência de vencibilidade. São cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Além de manter os bons números no setor defensivo, já que junto com o líder Curitiba, o Havaí tem a melhor defesa da Série B, com 22 gols sofridos. E no sábado, é mais um degrau na busca pelo acesso à Série A. Nesta segunda-feira, um empate em 0x0 entre Paysandu e Botafogo da Paraíba fechou a segunda rodada da segunda fase do Grupo C da Série C. Então vamos conferir a classificação, porque com esse empate, o Criciúma segue líder com quatro pontos em dois jogos, seguido de Ituano com três, Paysandu dois e o Botafogo da Paraíba, com apenas um ponto somado. A vitória do Tigre por 2x0 sobre o Ituano na estreia do técnico Cláudio Tencate foi o segundo triunfo do Criciúma como visitante e colocou o Tigre na liderança do grupo. E agora, o Criciúma tem mais quatro jogos para fechar a segunda fase da Série C e conquistar o tão sonhado acesso à Série B. O próximo desafio é neste sábado, às 7h da noite, contra o Botafogo da Paraíba, no estádio Heriberto Wilson, que fecha o turno. Depois o Tigre encara de novo o Botafogo, mas lá na Paraíba. Depois do Ituano e, fechando essa fase, o Paysandu. Para garantir o acesso à Série B do brasileiro, o Criciúma precisa fechar a segunda fase deste grupo entre os dois primeiros. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí, próximo bloco. Tem muito mais e eu já volto. Tchau, tchau.